E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Um dos jogos mais esperados do ano, Great Western Trail, Argentina. Acabou de chegar pela Galápagos e do cultuado designer Alexander Pifter. Mas antes eu quero te falar o seguinte, já tá rolando a votação do prêmio Ludopédia. Na descrição do vídeo tem um link pra você poder votar no Aftermath pra mídia audiovisual e mídia social. Nosso trabalho no Instagram, nosso trabalho no YouTube. Então se você puder ir lá e dar uma fortalecida, ajuda a gente bastante. E agora existem duas maneiras de você fortalecer a criação de conteúdo da Aftermath. Uma é pelo PicPay, você vai lá, procura por Aftermath IBG e escolhe qualquer um dos três planos que te ajudam a gente absurdamente. Ou pelo PixLive, que também tem um link aqui na descrição que você pode ir lá fazer o Pix. Sem o menor problema, a gente recebe a sua notificação. Você me manda seu telefone no privado, pelo Instagram, que eu te coloco no grupo do WhatsApp exclusivo. E lembrando que esse mês é mês de aniversário do canal, dia 15 e agora a gente faz 7 anos de idade. Vai ter um monte de sorteio pra quem fortalece o canal. Ou via PicPay, ou via Pix, ou via sub na Twitch, doação. O que você fizer, tá ajudando a gente. Você vai entrar na lista, a gente vai sortear um monte de jogo bacana aqui em breve. Vamos falar no Instagram, né? Os jogos que a gente vai sortear esse mês. Então cogita essa hipótese aí de fortalecer o Aftermath. É muito importante. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade e segurança. A Márcia vai brilhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir. Desse achou jogo bonitão, bacanão, de cima da mesa e agora tem adesivo. Pra atacar naquele meeple feio e deixar ele bonitão na sua foto que você vai tirar, postar no Instagram e marcar o Aftermath. Botar a hashtag AftermathBG que a gente vai jogar toda semana o jogo que tu tá jogando. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal daquele Jornal da Confiança. Partiu o unboxing em GWT. Vamos abrir esse queridão aqui, ó. Great Western Trails Argentina. Como eu queria esse jogo, cara. Do Pifster, né? O queridinho de grande maioria dos board games brasileiros. A caixa é pesadota, tá? É pesadinha mesmo. Vamos ler a ficha dele? Vamos ler. Great Western Trails, 150 minutos. 1 a 4 jogadores. Alexander Pifster. Tá categorizado como expert. Grande potencial de ganhar o Ludopi de ano que vem. E as mecânicas são colecionar conjuntos, construção de trabalho, bolsas e peças. Seja, olha com essa porra de bolsas e peças. Porque tudo que tiver bolsinha que vai sortear alguma coisa vai ter bolsas e peças. Gerenciamento de mão, propriedade, preparação variável, solo barra solitário e movimento de trilha. Great Western Trails Argentina. Você possui uma vasta instância na Argentina no final do século XIX. Precisará percorrer as planícies dos Pampas com seu gado para entregá-lo à principal estação rodoviária, ferroviária de Buenos Aires. Great Western Trails Argentina. A gente não apresenta elementos de jogabilidade semelhantes à Great Western Trail, como gerenciamento de deck, mecanismo de rondel e capacidade de atualizar seu tambuleiro de jogador. É o mesmo esquema, só que com o mapa da Argentina, né? Vamos torcer para eles entregarem algum diferencial. Vamos abrir. Vamos tirar o plástico. Vamos tirar o plástico. Na tecla da bundinha. Agora sem plástico. Para não ter reflexo. Essa arte está irada, tá? Essa arte está esculacho. Essa arte está esculacho. Uma coisa que era muito comum nos Pampas aqui era caçar os novos bois, né? Pegar o boi solto e catar para você, né? É o famoso GWT Los Hermanos. Caixa de qualidade. Vou deixar ela aqui embaixo. Abril. E esta... Gente, é pesado, hein? Esta é a visão frontal quando você abre. Great Western Trail Argentina. Livro de regras. Recheado, recheado. Muitas figurinhas. Muitas figurinhas, ó. Mas já se prepare que tem texto pra cacete pra poder ler. Pra poder entender como funciona, cara. Aqui tem Gaúcho, que é o peão. Carpinteiro e o maquinista. Gaúcho lá, o cara que trabalha com gado, né? Aí tem os estancineiros. 92 cartas de gado. Eu faço um nome de gado daqui, né? Blanco, originegro, originegro, franqueiro, aberto de nangos, serrano, xaqueño, xaqueño, caracu, rolando argentino, fronteriço, patagônico e miata. Então, é isso aqui, ó. Eliata. Três mapas de cidade. Ficha de navio, que é pra tu entregar a paradinha, né? Porque aqui tu vai levar até Buenos Aires e entrega de navio, né? Exatamente. Tem o meu tabulho de jogador ali diferenciado. Olha, promete, hein? Tem a filha de certificação, de ações auxiliares. Olha lá, arranja. Grandeiros. Muito bom. A cara me parece boa, hein? A cara me parece boa. Aqui tem o Caminho do Gaúcho, Aventura Solo na Argentina. E que eu acabei de rasgar, né? Que eu acabei de rasgar, porque eu puxei a parada aqui. E ele é preso. Aí amanhã sai. Fabrício odeia tanto jogo solo que rasga as regras de jogo solo. Ações de Pedro, apêndice. É aquele apêndicezinho pra dizer o que cada construção vai fazer, né? O que significa cada construção. Pra quem não tá muito acostumado com a simbologia do Greatest, no 3 é necessário, né? Mas tirando isso, é muito parecida, tá? As simbologias, fazer upgrade e tal. Me deu até vontade de jogar um GWT no Board Game Arena, cara. Vou jogar ele depois. Aí acabou essas folhas todas. O manual já abre de... O tabuleiro já abre de cara aqui, tá? Tabuleiro quadrado no tamanho da caixa. A caixa é aquela 20 por 20 e pouco, né? 20 por 20. Só tem um lado o tabuleiro. E cara, a gente botou um acabamento invernizado nesse tabuleiro aqui. Que foda, cara. Que maneiro, cara. Que maneiro. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver. Conseguem, né? Tá vendo? Eles botaram acabamento invernizado. Que bagulho maneiro, cara. Porra, que irado, mano. Que irado. Eu não me lembro de nenhum tabuleiro que tenha esse acabamento. Se tiver algum aí, eu tô empolgado à toa. Vocês me coloquem aí nos comentários. Depois aí eu mando no chat. Mas a gente tá com o acabamento aqui muito maneiro, brother. Muito maneiro. Sacou? Aí aqui tem a trilha. O caminho é inverso, né, rapaziada? Vai ser um desespero isso. Aqui. Deixa eu matar o homem aqui. No GWT normal, você entrega desse lado aqui, né? Em Transaiciri. Agora é do outro lado lá. Buenos Aires. Boi voando. Buenos Aires. Buenos Aires. É engraçado que não tem o nome. Essa dinâmica de entrega vai ser diferente, né? Bom, mas eu queria muito o nome das outras cidades argentinas aqui. Tá aqui. Esse track. Esse track aqui tá com o cara de funcionar do mesmo jeito. Mas o resto não, tá? Aí, principalmente aqui em cima, na entrega, deve ter alguma paradinha diferenciada na entrega aí. Qual é a posição? Pra onde que tá o norte isso aqui? Acho que o norte teria que tá aqui, né? Porque o Rio vem de cima de Buenos Aires, né? É entre Uruguai e Argentina, o Rio. O Rio Paraná. Depois acho que vira Rio Tigre, né? Na Argentina. Tirou o tabuleiro. O insert de plástico tá irado, hein? O insert de plástico tá a pampa. Por isso que ele tá socadinho aqui. As fichas já vêm com os rebaixosinhos pra encaixar tudo direitinho, ó. Aqui, ó. O rebaixosinho. Pra encaixar tudo na moral. Nem a versão deluxe, nem nada não, ó. A versão normal mesmo. Pra tu botar. Quem jogou o GWT Primeira Edição sabe que é uma folha, tudo sambava ali. Eu não sei se o GWT Segunda Edição já vem com esse esquema. Aqui nós temos quatro personagens agora, não é isso? O usado do manual só fala três. Ah, não. Tem o grandeiro. Tá certo. Eu tenho o primeiro que é o gaúcho, o segundo que é o carpinteiro, o terceiro que é o maquinista, e o quarto que é o grandeiro. Deve ser o cara que tem uma conta da fazenda. Aqui é o jogador azul. Esse aqui deve ser o jogador vermelho. O jogador branco, bem com o cor. E o jogador amarelo. Aí, tabuleiro pro modo solo, os saquinhos, pra colocar aqui os carinhas. É porque embaixo disso aqui tem taio pra tirar, né? Pra botar aqui, sortear, ao invés de fazer aquela pilhazinha do GWT antigo, tu bota no saco ali, ó. O bloquinho pra anotar, o chapéuzinho, pra pormos meeples, o chapéuzinho azul, ó. Tá o saco dos meeples todos. O chapéuzinho só tem um só. Eu tô querendo meter o chapéu no trem, mano. Gente do céu. Aqui é só o trem? Aqui tem os maluquinhos também, que a gente vai colocar o chapéuzinho de cada um. Eu tava querendo botar o chapéu no trem, né? Vá. Show. Você vai botar isso aqui em cada umzinho. Aqui tem os cubinhos pra botar lá, pra fazer a marcação das certificações. Aqui os discos dos upgrades, né? Do seu tabulôzinho, ó. Aí tem isso aqui, ó. Botou a fichinha ali, meu irmão, ó. Zero estresse, ó. Botou aqui, ó. Já ficou a pão. Deixa eu tirar aqui o insert. Ô, neném. Tirou o insert. Olha que foda. Tá aqui todo mundo, ó. Aí você chega, faz assim, ó. Tirou. Por isso que é pesado para a caceta. E nós temos tudo isso aqui, ó. Pra tirar. Tem um manualzinho. Não tem no... Pô, já não podia botar no manual. Vamos guardar isso de volta, né? Não tem isso aqui no manual, não? Olha, créditos Galápagos e Pong Games. Galápagos, tradução. Eduardo Bicalho, revisão. Caterine, Afiune, diagramação, Felipe Godinho e Karina Sandiago. São Tiago. Ele podia ter aqui, né? Uma paradinha que te ensinasse a pôr tudo de volta, né? Que não custa nada, mano. Porque, meu amigo, olha a quantidade que tem de coisa nesses poteborgs aqui. Tenso, hein? Tenso. Vamos abrir as cartas, que as cartas já tem o lugar certo para ficar. Hum... Eucalipto. Cheirinho bom. Carta fina, gramatura ok. Não tem textura na carta. Beleza. É deck building. A galera aí, né? Já pode chegar e separar o sleeve. A carta não é o tamanho padrão, né? Aquela mais compridinha, mais estreita e mais alta. A ilustração do Niata, do Patagônico, do Patagônico, do Fronteiriço, Distrutor Campeão, do 40. Do Rolando Argentino. Branco, rejeiro negro. Branco, rejeiro negro. Branco, rejeiro negro. O Chaquenho. O Chaquenho está aqui. O Serrano. O Serrano. O Serrano. O Franqueiro. Caiu a carta no chão. O Franqueiro morre. O Franqueiro. Quer me levar aqui? Tem o... O ambos. O jogo está bonito, Marquinhos. Isso que tu falou para a sede aí. O ambos. Vamos abrir o segundo deck. E tem espaço no insert para colocar os dois decks. Tranquilo. Sem estresse. Aqui é o ambos. Agora aqui o caracu. Caracu com ovo. Quem nunca bebeu aquela cerveja preta caracu? Aí acaba... Os bichos vêm aquelas cartas dos poderes. Aí várias cartas do poderzinho que você embaralha. Aqui tem uma outra paradinha que eu não sei, né? Tem que ler a regra para poder ver qual é. Essa pegada aqui eu não conheço. Eu acho que são algumas coisas das cidades, né? Deve ser isso. Tem várias delas aqui. Várias delas aqui. As cartas. Tem o seu lugar quietinho aqui. Dentro. Do insert. Agora vem a missão. Vamos abrir esse ziplin. Vamos abrir esse punchboard todo aqui. Hein? 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 Vamos abrir esse punchboard todo aqui. Porra, tentando abrir aqui, mas está tenso. Deixa eu pegar o estilete, ó. Deixa eu pegar o estilete, ó. Eu vou pegar o tampo da caixa para abrir os punchboards em cima. Ficar mais fácil de organizar cada um deles. Vamos lá, ó. Punchboard da galera. Vou pôr aqui. Ó, Roterdã. Ah, tá. Aqui são... Aqui são as cidades de destino. São as cidades de destino, né? Tu leva até lá a paradinha e depois a paradinha leva para o porto. E o porto distribui sua carne. Entendi. Roterdã. Na Alemanha. Ó. Vamos tirar aqui os naviozinhos. Naviozinhos show de bola. Saíram todos. Zero rebarba, ó. Zero rebarba. Panteboard de qualidade, né? A gente... Aqui estamos no outro dia, né? Marcador de Norte. Roterdã. Pô, o objetivo é Roterdã. A Argentina só exportava a carne para a Holanda? Moedolas. Moedolas. Hum... Agora vem aqui, ó. Ah, Le Havre. Ó o Le Havre aqui, ó. Na Alemanha. Roterdã na Holanda, tá? Pra quem não sabe. Um dos maiores portos da Europa. E agora que Le Havre. Os navios. E a mãe é diante de um, né? Caralho, mãe é diante de um pra caralho. Boa. Insert na moralzinha. Pelo menos a caixa vai ficar mais leve, né? É impressionante como a caixa vai ficar mais leve depois que passar esses todos. E o próximo é a... Biverpool. Biverpool. Aí a expansão serão portos novos. Irmão, vagabundo não é bobo, não, rapaz. Vagabundo não é bobo, não. Biverpool entra com dois ou mais jogadores. Ué, aqui em cima de dois ou mais. Outro só entra se jogar três ou mais. É o que parece ali. Outboard, delícia. As moedas... Eu acho que só tem moeda de um, né? Pra deixar claro que esse jogo de dinheiro é apertado, né? Tu não vai ter ali o dinheiro do bagaraca. Que é mais ou menos o que acontece no outro GWT, né? Tu não vai ter tanto dinheiro pra trabalhar assim. Ficar mais apertado financeiramente falando. Não, não, não. Pantibor de vizinho. Os navios têm cores neles e no tabuleiro onde você passa por certas marcas pro navio zarparem. Agora... Colouço trabalhado. Atrás vem A, B, C. Pode separar tudo bonitinho. Que bonito, que bonito. Vou ouvir uma porra aí. Vou aprender o dedo, mano. Pô, seria tão bom se eu pudesse tirar pelos fundos, hein? Que aí já separar, pode tirar pelos fundos. Deixa eu tirar assim. Aí eu viro e é B. Deixa B aqui. Que aí já vai pro saco certo ali, ó. C. Vou descer, vem pra cá. Caraca, mal. Tudo aqui é B. Olha como sai. Que facilidade. Pô, tudo misturado, hein? Que aí. Que aí eu já vou fazer o quê? Colocar no saco certinho ali, ó. Para dar caô. Limpim, 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 limpim. B de bola. Já vai pro saco aqui, ó. Vai pro saco. O C. Pô, ainda tem mais três pontes de borde, maluco. Aí fui falar, ó. As imagens de cinco chegaram aqui, ó. Aqui é tudo ar? Tudo ar, tudo ar. Olha. Porra, tudo ar, ó. Na hora que eu tô entendendo, o fazendeiro, ele pode ser upgrade ou ele pode ser perigo, né? Porque a arte do carinha tem esse sigulizinho aqui. Deixa eu aqui. Ó. Os treks. Ué, mas o trek. Ué. Ah, tá. É o que tu vai botar lá em cima, né? Aí vai depender de... Se o A ou se o B, né? Mais dinheiros. Agora apareceu as moedinhas de cinco, tá? O bom, né, cara, de você jogar constantemente, né? Ter essa cultura de jogo, é que tu já vai olhando pras paradas, já vai pegando o que que é, né? Tu já vai sabendo, sei lá, 10% das regras só de olhar pra ver o que que tem, né? Por isso que eu falo pra todo mundo, rapaziada, lê o manual, entende o jogo, vê como é que funciona. Porque quanto mais jogos você jogar, quanto mais manual você ler, menos manual tu vai ter que ler a fundo no futuro, né? Porque é diretamente proporcional. Tu vai... Tu vai conhecendo as paradas... Tu vai conhecendo as paradas, maluco? Porra! Tu não... Tu não fica lá... Ah, tá. É deck build, beleza. Então, porra, deck build... Vai ter que pegar, trocar, embaralhar, pegar de volta... Quando sobrar, pega do descarte, embaralha e faz o novo deck. Sacou? A maioria é assim. Aí você vai ficando com menos problemas sobre ler regras. Quando você ignora a leitura de regra e quer se pendurar nos outros... Isso só é ruim pra você. Eita, eita, eita. Oh, é dólar de cinco. Foi-se o último punchboard. Agora é a mágica de como guardar isso. Beleza? Pelo que eu entendo, ele pede para colocar as sacolas aqui. Ele pede para colocar as sacolas aqui. Não sei como é que assim vai entrar não, mas vamos embora. Beleza. Embaixo dos bloquinhos eu acho que entra isso. Vai entrar aqui as rosas do vento. Embaixo do bloquinho. O bloquinho fica aqui na moralzinha. Foi. Essa ripazinha eu acho que ela entra aqui. Correr é só, né? Assim de abraçar a causa é só, né? Essa aqui entra aqui. Acho que entrou, hein? As moedolas entram aqui. Pelo que me parece. Isso aqui vai dar uma merda, Mariano. Vou ter que dar uma olhada porque eu acho que tem que colocar o insert embaixo para aumentar a altura da parada. Acho. Acho. Porque se não botar, vai sambar quando abrir, maluco. Aqui. Tá vendo? Como o insert ficou mais baixo, depois que eu tirei os punchboards, eu vou ter que botar o punchboard aqui embaixo. Porque essas moedolas aqui, meu irmão, vão voar para tudo que é lado na hora que isso aqui sacudir. Porra, mas não tenho a menor dúvida de que isso irá acontecer. Ele vai ter que estar muito fit, muito, porra, pegadinho para não rolar isso. E pelo que eu estou vendo, teremos que colocar os inserts embaixo. Vamos ver aqui. Por exemplo, as moedas entraram apertadinha na moral, tá? Todas as moedas aqui, ó, entraram na moralzinha. Fit, fit. Aí, eu vou até fazer o teste, ó. Isso aqui entra aqui. Elas não vão entrar baixinha aqui. Se você achou que esses sacos iam entrar aqui fitzinho, meu irmão, o cara que fez esse bagulho aí tá por fora dos acontecimentos. Porque agora é o quê? Agora seria os tabuleiros. Não é isso? Os tabuleiros entrariam aqui. E por último, será que vale a pena? colocar de volta lá? Eu acho que vale, né? Vamos tentar fazer aqui. Isso aqui não vai, cara. Ele achou que esses saquinhos aqui iam ficar aqui de bolinha. Pô, isso aqui eu acho que dá para pôr eles li já. Aqui. Aqui. Acho que dá para pôr com eles li. Isso aqui. Tá com espaço bom. Acho que aqui vai dar para colocar o insert a moral. Eu acho que vai dar merda aqui, né? Porque o certo seria isso. Seria isso aqui. Não vai caber ali nem, filho. Ai, ai. Aqui. Porra. Ele quer, ele quer, ele quer. que essas três bags aqui caibam aqui, pô. Não vai, né, filho? Mas não vai, não vai, não vai, não vai mesmo. Só se eu colocar os bagulhos solto, pô. Só se eu, ao invés de colocar dentro da bag, colocar solto, pô. Por quê? Por quê? Porque a altura que vai entrar o bagulhinho, o tabuleiro do jogador, é essa aqui. Já tá estourando a altura deles. Patience. Ok. Aqui ele diz para colocar os barcos. Eu não entro esse blusinho aqui dos barcos. Os barcos entram assim, meu irmão. Os barcos entram assim. E ali, ele pede para pôr, ó. Os barcos. Pô, mas aonde que eu vou botar os caras que estão dentro das bags? Ó, os barcos entram ali. Porra, tem cara pra cacete dentro das bags, meu irmão. Não tem onde pôr. Se tivesse um espaço separadinho aqui, ah, bota o maluco aqui. Não tem. Que agora, ele vai querer que eu coloque por cor. Deixa eu já separar por cor aqui os prédios, ó. Separar os prédios. Perfeito, ó. Até agora, tudo perfeito. Ó, ó. O coube ali bonitinho. Agora, não esqueça que faltam três cidades e mais marcadores. Porra, só dificulta. Só dificulta o lado dos outros. Porque esse aqui entraria aqui, né? Esse bagulho encaixa aqui. Beleza. Mas, por exemplo, ó. As cidades entraram aqui. Só tá apertando ainda mais o bagulho do saco. Se tivesse um local separado, isolado, pra colocar só o que vem dentro do saco, beleza. A gente dava o nosso pulo aqui e fazia. Porra. Aí, separar a parada pra não caber o saco dentro com o bagulho? No setup eu vou ter que separar tudo. Então, pra separar tudo do setup, pra quem botou a porra do saco, faz a filazinha, faz o montezinho que tinha no GWT normal, porra. Pô, que eu vou abrir aqui e jogar tudo aqui dentro. Aqui. Porra, se eu tiver que jogar tudo aqui dentro, tudo isso aqui separado, com as outras letras... Porra, aqui. Mas onde vai ficar? Aqui. Aqui. Se eu jogar essa porra aqui e ficar tudo solto aqui, meu irmão, pra que que inventou a porra do saco? Era melhor ter as trilhazinhas aqui pra botar A, B e C e tu tirava e botava lá. É porque também, né, o maluquinho aqui, o lado dele é diferente, né. Não sei se essa porra tem a ver e é por isso que faz separado, né, na hora de sortear lá. Porra. O puto com essa parada, mano. Mais dez minutinhos ali de reunião, tinha feito isso aqui ficar maneiro, pô. Porra. Arqueza. E aí, com esse tipo, chupo, colapá, colapá. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Juno, eu não sei o que fazer Vamos botar isso aqui assim Vamos encaixar o que tem que encaixar na moral Se fosse dois Aqui Se fosse dois Estava tranquilo Aí botava aqui O outro por cima GG Aí, estava na moral Se fosse dois, estava na moral Ia ficar mais um altinho aqui Mas estava na moral Mas aqui, isso aqui me quebrou Ele tem as marcações Aí ele diz Aqui Ele diz Aqui do lado É essa tripinha aqui Essa tripinha aqui Embaixo do bloquinho aqui São esses marcadores Então eu botei aqui O marcador aqui O tripinha aqui Sacou? Aí esses Setups aleatórios aqui Esses setups aleatórios aqui Encaixa aqui na moral Encaixa ali na moral Olha lá Aqui embaixo aqui Na moral Até colocando com as cidades Dois sacos Foram de boa O fora O fora é o terceiro O terceiro saco aqui Não dá E ainda tem coisa faltando Ainda tem coisa de fora Tem os marcadores aqui Tem esses marcadores Que você coloca lá Nas cidades E mais a porradinha De marcadorzinho aqui Aí dá vontade De arrancar o insert Fora Pegar a porrada De ziplock Botar o ziplock Dentro E vamos embora Porque ó Vou botar isso aqui Aí Como é que eu boto O saco aqui dentro Aí Fechou Porra É melhor Vir 50 ziplocks Aqui dentro Pra gente ter que separar As coisas todas Do que falar Que tem um insert E faz isso Será que cabe Embaixo do insert Aqui Não vai caber O insert Aqui está bem apertado Mesmo Pra poder caber A gente poder chegar E jogar por baixo Do insert Cara Eu vou esperar Alguém mudar Uma solução Se não der uma solução Vou jogar Esse insert No lixo Pegar o ziplock E botar aqui dentro E botar aqui dentro E botar aqui dentro